Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Eu vou tratar você com o português Ei, colega, fantasia é maneira, hein? Ô, mano, até macho pra caracos Dá uma fantasia de executivo nesse calorão Essa vida não tá sopa Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo sendo cara trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Hoje eu corri de lento em poupa Mas agora com que roupa, com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje tô pulando como sapo Pra ver se escapou dessa praga de urupu Já estou coberto de barrafos Eu vou acabar ficando no meu palito Só virou estopar Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Sou português agora deu fora Já foi embora E levou sua capital Esqueceu que em tanto amor outrora Foi nadar mas tô pra Portugal Pra se casar com a cachopa Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou 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 Pro samba que você me convidou